Salve parceria, sou a Avina Nave, eu sou a Pepe e tô começando mais um vídeo para o meu canal. Bom gente, no vídeo de hoje, eu vim reagir à música da Xuxa ao contrário. É gente, quando eu era criança eu tinha uns 12, 10, 11, 12 anos, não sei. Foi naquela época lá, eu e minhas amigas viviam escutando essas coisas ao contrário, esses trens, essas paradas. Faziam essas coisas, é claro que é invenção do povo, né? Mas faziam essas invenções até com as músicas do Rebelde, gente. Vocês estão entendendo? Rebelde é minha banda preferida. Mesmo que tenha acabado, ela continua sendo minha banda preferida. E é, eles fazem isso, sei lá pra quê, eu não entendo, mas enfim. Eu lembro assim que eu morria de medo, era um estranho, muito estranho. Se você aí tem medo dessas coisas, eu recomendo você a não assistir isso, né? Vai que... E assiste os outros vídeos do canal, que são bem legais e não tem nada disso. Enfim, se você gostou do tema do vídeo, quer ver mais aqui no canal, já vai deixando o like. Deixa bastante like pra eu saber que vocês gostaram. Se inscrevam no canal e me sigam no Instagram, arroba tia.pep, que eu vou deixar aqui pra vocês. Me sigam lá e vamos pro vídeo. Bom, gente, a música que eu escolhi pra reagir é a música dos 5 patinhos, ao contrário. Isso vai dar merda. Mas vamos lá. É muito estranho essas coisas, gente. Eu vou deixar um espaço aqui pra o vídeo passar. É muito feio, velho. Vou mandar todos a merda. Ai, que nojo, credo. Não, nariz briga que cheiro podre. Não, eu não vou ficar repetindo isso, porque vai que, né? Credo, Deus me livre. Oh, gente, que horror. Como que o povo consegue inventar umas coisas dessas? Eu não entendo, sério, eu não entendo até hoje. Mas vocês estão vendo que a música é tão sem sentido que é... Ou que velho chato, morto na chuva, tipo... Uh, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não sei. Talvez eu... Não sei. Lá vem o escroto. Lá vem o escroto. Lá vem o escroto. Muito sem noção, né? Parece que na minha época, assim, era mais assustador. Tirar dinheiro, adoro. Se eu tivesse dinheiro. E aí E aí E aí E aí Eu vou ser mal, 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 mal Vou ter minha alma A minha larabja 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 Credo Deus me livre Ela ainda faz uma cara no final Não, não, gente Eu achei a letra muito sem sentido Eu não sei vocês, mas, cara O povo inventa cada coisa Nem pra fazer uma letrinha melhor Vamos ver Olha esses comentários Mas eu prefiro Deus Que está em todo lugar conosco Eu escolho Deus Eu escolho ser amigo de Deus Entendeu? Aí, não Esse aqui Esse comentário me define A única coisa que eu entendi Que estava na legenda Foi Au, au, au Au, au, au Realmente Foi a única coisa que eu entendi Au, au, au Porque o resto é, tipo Tudo sem sentido, gente Falou até de escroto Escroto, gente Como assim? É, realmente Qualquer áudio reproduzido Ao contrário Fica muito estranho, gente Eu não sei quem Quem foi o abençoado Que inventou uma coisa dessas O que vocês acham disso, gente? Eu não acredito em nada Nadinha Na dica de nada No que esse povo inventa aí As músicas do Rebelde Eu acho que eram mais assustadoras Que essa aqui da Xuxa Sério, gente Pensa numa pessoa Que ama Rebelde E naquela época Que saiu Estava febre Essas músicas ao contrário Gente, eu fiquei triste Achei que Rebelde Era do Do Coisinha mesmo Eu não vou falar o nome dele Porque tá repreendido Mas enfim Eu achei Fiquei triste Mas agora que eu cresci Eu sei que é tudo mentira É, mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Se vocês quiserem Que eu reaja A música do Rebelde Deixa bastante Bastante like Que eu trago Num próximo vídeo Se inscrevam no canal também É isso É um super beijo E até o próximo vídeo Fui